A pergunta que não quer calar no dia de hoje é o novo filme da Whitney Houston, vale a pena? Ele mostra, de fato, o melhor da Whitney? E a resposta é sim. Eu fiquei muito surpreso com esse filme, que eu fui assistir nessa quinta-feira, aqui em Ribeirão Preto. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui de uma forma bem, assim, aberta pra vocês, comentando os meus pontos de vista em relação a toda essa obra maravilhosa, que, simplesmente, a Naomi Ecke foi lendária. Eu acho que ela transcendeu nessa personagem. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados, falo de cinema, Hollywood e afins, e vai ser ótimo ter você aqui com a gente. Se por acaso você não conhece a loja de camisetas aqui do canal, corre pra você poder conferir. Tem várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui nos vídeos. Se você é fã da Whitney, dá uma passada lá, que eu tenho certeza que você vai amar as estampas. O link fica fixado no topo aqui dos comentários, ou na descrição desse vídeo. Com um clique, você chega lá e vê tudo. Bom, o que eu já quero começar a falar sobre esse filme da Whitney, é que, pra mim, como um fã das antigas, eu acredito que foi um filme muito forte, porque me fez entender mais ainda porque eu me apaixonei tanto por ela como artista desde sempre. Eu cresci ouvindo Whitney Houston, eu cresci ouvindo outras grandes vozes entre os anos 90 e anos 2000. Ela sempre foi uma referência pra mim. Só que assistindo esse filme, a gente consegue ter uma referência ainda mais íntima do que ela é como artista. O filme começa, obviamente, mostrando o que nós, no geral, não sabíamos sobre Whitney Houston, a sua bissexualidade. O relacionamento dela com a Robin é, sem sombra de dúvida, o núcleo desse filme. Porque ele mostra exatamente a Whitney feliz e como ela foi se transformando até virar a Whitney Houston artista que nós conhecemos pelas músicas, toda a questão glamour e afins. Mas a gente percebe também como que a Whitney, ela era uma pessoa que ela brigava entre o seu sentimento e também o que era imposto a ela através de uma religião. E isso é uma coisa que, até hoje, é um tabu na vida de muitas pessoas. Quem cresce dentro de uma família evangélica e é homossexual ou bissexual entende exatamente esse sentimento de você acreditar que, de certa forma, você tá indo contra alguma coisa que foi imposto a você como uma realidade que, de fato, você deveria seguir. Ou seja, estar ao lado de um homem. E como a Whitney, no filme, é retratado ela saindo de casa, indo morar com a Robin, tudo isso que nós vimos no livro da Robin Crawford, que, com toda certeza, foi um dos pontos pra fazer com que esse filme acontecesse, principalmente levando em consideração a narrativa do começo de vida e carreira da Whitney, isso é algo que, tipo assim, não tem como a gente ignorar a importância desse momento na carreira e vida dela. Só que a gente percebe que a Whitney foi, aos poucos, abandonando tudo que, de fato, ela era pra se tornar a artista que ela queria ser. Então, ela teve que fazer determinados sacrifícios pra conseguir chegar onde ela chegou. Um outro momento que eu achei também muito impactante do filme foi o momento que ela assina o seu primeiro contrato e que ela tá no elevador tanto com o pai quanto com a mãe depois de ter conversado com o Clive Davis sobre o tipo de artista que ela queria ser. E a Whitney deixou claro ali que ela queria ser uma artista plural. Ela não queria ser definida por um tipo de música. Ela queria cantar de tudo e ela acreditava que isso faria ela feliz e que também faria as pessoas gostarem dela. E ela tava coberta de razão. E assim, o Clive Davis começou a buscar as músicas pra apresentar pra Whitney e assim gravar os seus discos. Só que o que eu achei muito interessante já nesse primeiro momento do filme é que a Whitney, que muitos talvez nem saibam disso, mas o apelido dela carinhoso é Nippy, né? Ela tá no elevador com os pais e ela tá usando uma roupa que a gente pode considerar masculina para a época que a Whitney tava usando. Que é uma roupa despojada, sem nenhum tipo de glamour e é simples. Porém, tá uma puta marca da Levis assim, logo em cima do peito dela. O que eu achei muito interessante da gente levar em consideração a sacada de marketing de colocar essa marca naquele determinado ponto do filme. Por quê? Como essa marca já é uma marca antiga, eles automaticamente fazem uma referência de como eles são consagrados no mercado. E não somente isso, também levanta a questão deles vestirem todos os tipos de pessoa sempre. E isso é algo que a Whitney deixou explícito naquela cena. Ela fala como que ela quer ser uma pessoa, vamos dizer assim, do jeito dela. E aquela marca representa ela de certa forma. Então, isso eu achei uma sacada de marketing incrível para se colocar naquele filme, porque mostra que a marca ela sempre aceitou todo mundo como todo mundo sempre foi. Com o desenvolvimento do filme, a gente percebe que o sucesso do primeiro álbum, como ela foi se transformando para os videoclipes e afins, foram cada vez mais afastando ela de fato do que ela era como pessoa. E a própria Robin faz essa crítica diretamente para ela sobre a Whitney estar deixando de ser quem ela é. e em determinado momento do filme, a gente vai perceber que ela é questionada sobre ser ou não um produto. E isso é uma coisa muito interessante, porque a Whitney foi julgada durante muito tempo como uma artista não tão artista, por ela ser simplesmente uma grande voz que aprendeu a se vender no mercado, exatamente porque ela foi se desenvolvendo musicalmente, falando a cada álbum e entrando nas tendências que funcionavam para aquele momento. Isso gerou para ela longevidade. Porém, ao mesmo tempo cria isso no imaginário das pessoas. E como a Whitney era uma artista preta e ela estava conseguindo furar a bolha e vender para outros artistas, o próprio público preto começou a questionar o quanto a música de Whitney Houston de fato representava essas pessoas pretas. Era muito difícil da gente parar e pensar por um momento que as pessoas pretas elas eram tão apegadas nas suas coisas que quando os brancos começavam a consumir coisas que eram das pessoas pretas as pessoas pretas acreditavam que aquilo ali tinha deixado de ser de fato o que eles são. Isso é uma coisa muito agressiva de se pensar, gente, porque mostra como que essa apropriação da cultura dos outros e desse universo dos outros sempre foi uma coisa que aconteceu muito fácil em diversos mercados e essas pessoas nunca puderam questionar isso de fato. Então, naquela época isso foi interpretado como uma controvérsia e um mimimi só que se a gente analisa com uma ótica mais anacrônica que é analisando com os olhos de hoje esse momento do passado a gente vai perceber como essa cultura foi vendida para outras pessoas sendo de outras pessoas e recebendo um grande whitewashing por mais que a Whitney Houston é uma artista preta. Então, isso é uma coisa que muitos provavelmente não param para pensar. A Whitney se transformou demais para conseguir realmente chegar onde ela quis. O momento A Wanna Dance With Somebody do filme é sem sombra de dúvida um dos mais emocionantes. A gravação do videoclipe as performances da música ela perdendo e conhecendo o Bobby Brown ali naquele momento ela perdendo para a Janet Jackson como ela ficou frustrada com isso enfim tudo isso foi mostrado no filme é algo interessante. Só que logo após isso nós já temos uma lacuna que para muitos provavelmente não é tão relevante. mas para mim faz um pouco de falta porque não houve nem a menção do título do álbum que foi o disco I'm Your Baby Tonight que é o terceiro álbum dela que tem um dos clipes mais épicos que é o do Terno Branco né? E esse clipe foi simplesmente ignorado e essa era foi apenas mencionada como vamos fazer o seu próximo disco e isso para mim fez diferença porque eles queriam de fato focar naquele momento do guarda-costas e foi isso que eles fizeram e eu achei interessante porque o Clive Davis ele mostra como que a Whitney quis fazer o filme dela simplesmente assistir algo na TV e ligar para ele no meio da noite e falar Clive arruma um filme para mim e aí eles arrumaram o guarda-costas que inclusive o próprio Kevin Costner foi uma das pessoas que queria a Whitney no papel por ela ser uma grande voz mas o Clive mostrou também como que o filme tinha os seus erros no aspecto de escolhas de repertório para mostrar aquela artista que o guarda-costas mostra porque ele acreditava que não mostrava a Whitney Houston o seu maior potencial e foi assim que ele foi buscar músicas como a We Always Love You assim como também as próprias músicas do soundtrack que são mais high notes como por exemplo I Have Nothing bom, eles continuam abordando outras coisas importantes como apresentações o Medley de 1994 o Super Bowl dela que foi uma coisa bem interessante também quando ela fala sobre a roupa e ser o que ela quer ser sendo que de certa forma no Super Bowl eles dão a entender que parecia que ela estava brigando com a sua personalidade interna entre ser ela mesma e fazer o que o público esperava dela e quando ela cantou ali ela resolveu se despir totalmente da persona Whitney Houston e simplesmente cantar como uma cidadã comum vamos dizer assim e isso foi bem marcante porque se tornou um dos maiores momentos da cultura pop e levou a carreira da Whitney para outro lugar inclusive é muito emocionante ver a mãe dela virando para ela e falar assim que se ela parasse a carreira dela naquele momento ela tinha chegado em todos os lugares porque o que ela apresentou no Super Bowl era único e a mãe dela estava coberta de razão bom, eles seguem ali contando do sucesso do guarda-costas e já começa a falar do Bobby Brown assim como também do consumo de drogas que nós sabemos que começou a acontecer realmente um pouquinho antes do guarda-costas falam também ali da primeira questão que ela teve com o aborto durante as gravações do filme que foi bem marcante também na vida dela inclusive ela já deu entrevistas comentando que ela se sentiu durante muito tempo vazia e acreditou que ela não conseguiria ter um filho novamente por conta daquilo mas ela acabou tendo a Bobby Christine que foi uma coisa super importante na vida dela e que mudou a perspectiva dela de mundo só que também é importante a gente enfatizar que o nascimento da Bobby Christine mudou a perspectiva dela de mundo no aspecto dela querer abraçar mais a família e se afastar da carreira e isso foi uma das coisas que nós percebemos que o Bobby Brown tipo assim meio que influenciava muito a Whitney a ser a mãe o tempo todo enquanto ele era o bad boy e essa ideia de bad boy dele dentro do filme demonizou muito ele como pessoa e com certeza vai piorar a visão das pessoas em relação a como ele foi tóxico na vida da Whitney sendo que a Whitney amou ele demais mas também mostrava que ele era um gatilho da Whitney em todas as situações tudo era baseado no que o Bobby Brown por exemplo achava quando ela por exemplo consegue de fato retomar a sua carreira musical vamos dizer assim depois daquele processo todo que ela viveu do guarda-costas e afins ela começa a contar muito sobre as questões que ela teve com o pai e o pai na vida da Whitney a gente sabe que foi um momento muito complicado porque o pai da Whitney sempre foi muito tóxico e ele foi a pessoa que fez com que a Whitney se separasse da Robin e que ele tentou diversas vezes também no filme a gente percebe isso tirar a Robin da vida da Whitney porque ele acreditava que ela era uma má influência inclusive em um dos momentos mais tristes do filme ele vira pra ela e fala assim que se ela quer ser de fato uma pessoa que toma suas próprias decisões ela devia começar a ser vista com homens e isso tanto pra Whitney quanto pra Robin foi falado e é um momento assim bem marcante do filme e triste e o pai dela nesse momento pós-guarda-costas ele tá no hospital internado na bed mesmo nas últimas e ele ainda continua sendo abusivo com ela no hospital quando ela vai visitar ele inclusive ela ela fala pra ele que ele tá fora do jogo que a partir de agora ela vai ter uma outra pessoa pra administrar a carreira e ele pega ela pelo colarinho e simplesmente fala pra ela assim olha você tá me devendo 100 milhões e é o momento que ela fala pra ele assim pai eles me pagam por álbuns você pode ter feito esse novo contrato com eles já que ele era o empresário com a Arista Records mas mesmo assim fazendo esse novo contrato eles só vão me pagar em partes tudo que eu lançar pra eles e eu não entreguei nenhum novo álbum pra eles então tipo assim isso é uma coisa que fica bem marcado e ele exige da Whitney uma grande turnê mundial e a gente sabe que a turnê mundial que ele exige da Whitney é a turnê do My Love Is Your Love que acabou também passando batido de certa forma porque eles automaticamente só abordam a era My Love Is Your Love como a Whitney chegando em It's Not Right But It's Okay que é a grande música do My Love Is Your Love mas eles ignoram por exemplo o primeiro single que foi When You Believe com a Mariah que de fato é a música considerada de comeback da Whitney depois do guarda-costas eles ignoraram Heartbreak Hotel que é uma outra música também muito grandiosa dela mas eles preferiram focar nessa que tem o videoclipe mais icônico então eu entendi isso também mas pras pessoas que não conhecem o legado da Whitney eles vão achar que ela só voltou naquela música sendo que ela teve uma coisa ali antes daquele período pra de fato conseguir chegar onde ela chegou por mais que ela tivesse lidando com as questões das drogas enfim após isso tudo do My Love Is Your Love o filme ganha uma lacuna de tempo de quase 10 anos e isso foi uma coisa que me incomodou também bastante porque eles ignoraram outras tentativas de comeback da Whitney eles colocaram o breakdown da Whitney com drogas simplesmente focado naquele momento que o pai dela morre ela não vai no enterro e ela fica em casa usando todos os tipos de drogas e dali ela é tirada e mandada pra reabilitação ela é internada à força na reabilitação eles não abordam por exemplo aquele reality show péssimo que ela fez com o Bob Brown que expôs muito ela eles não abordam a tentativa de comeback dela com o disco Just Whitney que flopou flopou barra não flopou vamos dizer assim porque a Whitney conseguia vender bem mas ele vendeu infinitamente menos que os outros eles cortaram aquela entrevista do crack zwack dela eles não abordaram outras coisas por exemplo como a tentativa do lançamento do álbum de natal também dela que é algo importante que eles tentaram fazer com que a Whitney vendesse nessa época do ano também mas foi um momento que ela estava extremamente em baixa eles também ignoraram o fato da Whitney ter saído dessa questão de drogas ido pra aquela ilha viver com a Bob Christine durante alguns anos e se afastar totalmente da mídia e eles simplesmente pulam esses anos e já jogam ela em 2009 como se ela não tivesse feito outros comebacks então isso é uma coisa que me incomoda um pouco na linha do tempo porque eu acho que eles podiam ter mostrado mais sobre como a Whitney também se destruiu e como também ela se reconstruiu pra fazer o comeback em 2009 porque pra quem não sabe quando ela lançou o disco de 2009 dela I Look To You ela estava simplesmente na bosta da bosta ela teve que fazer uma preparação vocal totalmente nova ela estudou com um dos melhores preparadores vocais de Hollywood pra de fato colocar ela nos eixos pra gravar um novo álbum e isso foi totalmente ignorado eles simplesmente colocam ela lá cantando na Oprah I Didn't Know My Own Strength que é uma música que faz toda a diferença porque literalmente é a música de retorno da Whitney falando pra ela mesma que ela não conhecia sua própria força porque de fato ela tinha esquecido aquilo mas o amor fez com que ela encontrasse isso de novo então é muito simbólico e importante mas eles ignoraram que o álbum foi lançado com I Look To You que foi de fato a música de comeback da Whitney que mostrou a imagem dela revigorada né por mais que Million Dollar Bill não tenha sido um grande sucesso foi um outro single desse álbum essa música em específico ela não ganhou nenhum tipo de divulgação específica eles colocaram ela ali como a música de comeback da Whitney de fato pela questão da música ter essa representatividade de encontrar a força depois daqueles 10 anos que eles dão a entender que a Whitney ficou na bosta então isso é uma coisa que faz sim gente muita diferença na timeline mas pra muitos provavelmente não faça tanta diferença porque eles querem entender o retorno e o que não deu certo no retorno enfim depois disso do comeback dela eles focam no fracasso da turnê nas críticas que ela recebeu na turnê principalmente das pessoas pedindo dinheiro de volta porque ela já não tava mais cantando do mesmo jeito que eles eram acostumados a ver ela cantar e isso foi uma coisa que me pesou pra caramba porque eu lembro muito dessas críticas sendo feitas contra a Whitney e a gente sabe que ela tava tirando força de onde não existia pra conseguir fazer aquilo ali acontecer ela tava fumando igual uma chaminé e ela tava voltando a usar drogas sem as pessoas saberem disso quando ela morre de fato eles mostram isso de uma maneira bem mais assim artística e bonita eles não mostram de fato os acontecimentos que rolaram antes dela subir pro quarto e de fato usar a droga entrar na banheira e morrer não tem essa cena dela morrendo dela entrando na banheira e apagando ela só tá no banheiro e apaga só que mostra por exemplo a relação dela com o traficante por exemplo dela chamando o traficante ele chegando lá embaixo pedindo autógrafo ficando com a caneta mostra esse traficante sendo presente na vida dela em diversas ocasiões só que uma coisa também que eu percebi é que a linha do tempo dela chamar esse traficante em 2009 e chamar ele nos anos 90 ele não ter envelhecido nenhum ano mudado nada foi algo que eu percebi que o filme pecou também um pouco por mais que a Naomi não tenha envelhecido a gente percebe que ela mudou as suas vestimentas de acordo com as épocas e foi ficando mais adulta só que o traficante foi uma coisa completamente aleatória ele aparece do mesmo jeito nas duas cenas então ele entrega essa caneta pra Whitney pega o dinheiro joga fora o autógrafo que ela deu pra ele e ele vai embora com a grana simplesmente só que o que muitos não sabem é que naquela noite que a Whitney Houston tava no Beverly Hilton ela tomou vários porres com várias pessoas que estavam ali no saguão e eles mostraram isso de uma forma como se ela tivesse chegado triste no saguão um garçom tivesse conversado com ela dado uma bebida pra ela grátis ela não tomou a bebida no filme mas ela deixa uma gorjeta pra ele de 100 dólares e vai embora usar a sua droga só que a gente sabe que ela ficou muito irritada porque viu tabloides ela arrancou os tabloides ela xingou o pessoal lá embaixo a gente sabe que os dois dias ali pré aquela festa do Clive Davis foram bem caóticos na vida da Whitney então assim é uma coisa bem grave da gente pensar o filme termina com essa proposta de mostrar que a Whitney tipo assim morreu se sentindo nostálgica olhando os momentos positivos da sua carreira dando a entender que tipo assim ali era a hora mesmo dela acabar não dando uma perspectiva de futuro eu senti isso no final do filme e enfim é uma crítica que eu faço também porque eu acho que não devia ter terminado como terminou entende? a Whitney não tava pronta pra morrer ela literalmente tava se esforçando pra conseguir voltar e ela queria cantar naquela festa pré-gramming com toda a vontade dela e por mais que todo mundo em volta dela falava você não vai dar conta ela se esforçava pra dar conta e nisso eu tiro o chapéu por ela que ela foi muito foda e enfrentou pra conseguir fazer o seu retorno e infelizmente ela não teve a oportunidade de fazer esse retorno bom vale lembrar também que nesse momento em 2012 isso não foi abordado no filme mas essa ideia de retorno da Whitney ela tava muito mais avançada do que a gente poderia imaginar porque ela estava com um contrato recém-assinado duas semanas antes de morrer com a gravadora pra gravar um novo álbum ou seja o sucessor do I Look To You e isso também não foi falado simplesmente todo mundo não tava acreditando nela em nenhuma situação pra ela poder cantar e ela estava se esforçando pra de fato eu conseguir fazer isso então assim essa daqui é a minha review e a minha opinião sobre a biografia de Whitney Houston e o que eu vi nesse filme e o que eu testemunhei e o aprendi e uma coisa eu vou dizer pra vocês é muito absurdo de se pensar que uma artista do calibre da Whitney tem apenas seis álbuns de estúdio né ela não conseguiu fechar aí nem dez discos ela lançou apenas seis por mais que sejam seis álbuns épicos são apenas seis e isso me parte o coração porque ela é uma artista que merecia muito mais mas as drogas entre outras coisas fizeram com que ela não conseguisse chegar tão longe quanto ela poderia ter ido ainda e atravessado mais gerações como ela poderia ter atravessado felizmente o legado dela é muito foda e pra sempre ela vai ser lembrada mas que ela poderia ter ido muito mais longe esse filme também mostra pra gente que as drogas tiraram dela esse melhor momento uma curiosidade que eu achei interessante também no filme foi o fato do Clive Davis oficialmente se assumir bissexual na verdade ele deu a entender que ele era uma pessoa heterossexual até certo ponto e depois ele apenas teve relacionamentos gays na sua vida dos anos 90 pra frente e isso principalmente é mostrado no momento que ele chama a Whitney na casa dele pra falar que ela precisa ir pra uma reabilitação ela não aceita isso óbvio mas ele fala isso pra ela e ela acha ótimo o fato do Clive ter saído do armário e se mostrado mais aberto a tudo e isso é uma coisa importante porque o Clive Davis nunca falou disso então tá aí uma curiosidade interessante desse filme também se vocês não assistiram o novo filme da Whitney fica aqui a dica pra vocês poderem conferir nesse final de semana volta aqui no vídeo depois e me conta o que vocês acharam do drama do filme e afins ok um beijo a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí tchau